Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal e se você ainda não for inscrito já se inscreva, ative o sininho e vai deixando o seu like aí que é muito, muito importante. E se liga galerinha, estamos aqui no Spider-Man Simulator e teve uma nova atualização aí ó, de evento de Natal. E teve tanta coisa nova cara, que eu não sei nem como explicar. Vamos lá, primeiro, eu não sei se vê algum pregredo de novo, mas vamos dar uma olhadinha aqui ó. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que não veio nenhum desta vez ó, é não veio nenhum pregredo dessa vez, mas eu tenho uma novidade cara. É abrir aqui ó, um novo portal aqui ó, o portal de evento aí ó, abriram aqui ó, e a árvore que estava aqui ó, que você podia coletar os coisas dos dias aqui, você pode coletar aqui dentro. Vamos entrar aqui dentro e vamos ver o que é que temos aqui nessa nova área. E também teve um novo pet aí de Robux, vamos tá dando uma olhadinha nele aqui ó, cadê, 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 ah esse daqui ó, 1400 de energia, por 999, é, esse aqui é mais forte. Ou seja, o pet que veio é mais fraco do que esse, é porque esse aqui é gold né, esse aqui é diamante. Então é isso aí galera ó, veio esse novo pet aí de Robux, então vamos embora. Primeiramente tem isso aqui ó, que eu tenho que esperar o tempo aqui ó, não sei o que é que eu vou coletar aqui nessa casinha. E vamos ver o que é que temos aqui, tem outra casinha aqui ó, eu acho que é a mesma coisa, talvez, não sei. Ó, tá aqui a arvorezona, e veio 3 novas missões, e parece que se você concluir essas missões, você vai ganhar aí um pet secreto aí ó. Eu acho que deve ser essas missões aqui ó, que veio nova, deixa eu ver. Essas missões aqui, você vai concluindo elas, e você vai, é, quando você vai concluindo, você vai, é, desbloqueando aqui outra missão. Por exemplo, aqui eu vou coletar 50 doces aqui, aí eu desbloqueio outra missão, e assim vai, até você pegar um pet aqui. Agora eu não sei qual é a missão dessas 3 aqui, que você tem que, que fazer pra pegar aí o pet né. Mas eu vou descobrir, já que eu vou tá fazendo todas né, vamos ver aqui, é, 4 tokens, boost. É, pronto, vamos embora, vamos lá, vamos coletar os doces aqui, vamos ver aqui como é que tá isso aqui cara ó. Ahn, 200? Ô louco, meu Deus, 200 doces? Que, que é isso ó, tá muito bom de coletar doces aqui, já completei a missão, ó, já coletei 50. Vamos lá, vamos ver aqui o que é que vai, o que é que, o que é que veio agora. Agora veio pra me pegar 100. Essa daqui, é o winter pets, quer dizer que se eu pegar 3 pets, dessa, dessa área, eu já completo essa missão. Eu acho que é esse daqui galera, eu acho que é esse daqui ó, você vai ter que concluir, eu acho que essas missões aqui de pegar pets, que aí você vai tá desbloqueando o pet secreto aí depois. Vamos ver aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui ó, tem um event shop, que é o, o shop de evento aqui ó, bem legal, vamos entrar aqui. Ahn, aqui eu posso, nossa! Meu Deus, que pet é esse cara, é muito top. Que, que é isso hein, que, que é isso cara, ó esse pet aqui. E é só 500k, é só 500k, mas 500k dá pra pegar muito fácil, você não tem noção disso aqui. Ó, Frost Dragon, meu Deus do céu. Ah não, vou ter que coletar isso aqui cara, não, não vou ter que coletar. Ó, tem esses sapatinhos novos aqui também ó, bem legal. O que é isso aqui? Ó louco ó, tem alguma coisa aqui pra cima. É muita coisa, meu Deus, é muita coisa aqui nessa área aqui ó. Temos aqui as esteiras né, aqui as esteiras tá dando 1163 vezes, pra mim né, pra você que talvez esteja dando menos. Depende dos upgrades que você tenha feito aí né. Vamos embora, e onde é que eu entrego esse sapato? Cadê a alien chegada lá em cima, entendi. Legal, nossa! Vamos lá, vamos coletar alguns doces aqui. Que eu quero pegar um pet né cara, então vamos embora. Eu quero pegar o pet de 500k. O pet de 500k, que deve ser bem, bem top. Meu Deus, que pet é aquele hein? Que pet é aquele cara? Vamos embora galerinha. Se você ainda não for inscrito, ó, já conclui, tô só concluindo as missões aqui de coletar doce. E vamos tá caçando aqui também, onde é que eu compro pets né, aqui ó. Deve ter algum ovo aqui, pra mim comprar pets. Ou é só nesse evento aqui, no shopping ali. Vamos tá caçando aqui ó. Vamos tá caçando, deixa eu olhar. É, aqui tem a saída né, a entrada que eu entro. Aí eu venho por aqui. Daqui as 6 horas eu vou poder coletar isso aqui. Aí aqui, pra esse lado temos o doce. Pra esse lado temos os sapatos. E aqui nós temos os pets e as cápsulas. Aqui ó, legal. Ah, entendi ó. Logo logo vai desbloquear tudo aqui ó. E eu quero ver o que é que temos aqui hein. Quero ver o que é que vamos achar aqui dentro dessas casinhas aí, dessas cápsulas. Vamos lá, vamos ver os pets aqui ó. Secreto pet in air check... Deve ser aqui mesmo, deve ser aqui. Meu Deus cara, que pet da hora. Vamos tirar isso aqui ó. Eu preciso de 312 pra comprar os pets desse daqui. E desse daqui eu vou precisar de 150. Então eu vou comprar de 300 mesmo aqui ó. É baratinho, veio bem baratinho aqui ó. Vamos pegar alguns pets desse. Bora, bora, bora. Concluir a missão? Concluir ó, como vocês podem ver ó. Ó, vem aqui na missão. Aqui de pet. Cadê, 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 cadê? O winter pet. Essa daqui ó. Agora eu tenho que pegar 25. É, num evento que teve aí de... De halloween. Eu tive que pegar, se eu não me engano, tive que abrir 2 mil ovos. Pra me pegar esse, o pet secreto. Aqui eu acho que vai ser basicamente mais ou menos a mesma coisa. Você vai ter que pegar aqui e abrindo até aparecer aqui a quest. E você pegar aqui ó, o pet. É, isso aí. Então vamos embora. Mas, aqui você não precisa se preocupar. Porque, você só precisa de pouquíssimos doces. Já que você vai concluindo a missão. E vai ganhando mais doces. Então você não precisa se preocupar em tá coletando doces. Pra concluir essa missão. É só você se preocupar em deixar aqui aberto. Abrindo ó. Abrindo automático. Legal. GG. E aí, ó. Vai completar de novo. Ó, pronto ó. Completou de novo a missão. Nossa, que é isso. Esse pet aqui parece que é muito legal. Vamos lá. Completou de novo. E aqui ó. Cada missão que eu completo. Aumenta aqui ó. O. O tanto de. De. De pets que eu tenho que pegar. E também aumenta aqui ó. O tanto de doces que eu vou ganhar. Isso é muito, muito bom. Agora vamos tá olhando aqui ó. É. É. Aqui também tá bom ó. De coletar doces. Tô ganhando muito doces. Meu Deus. E essa daqui ó. É de coletar aqui ó. O Inter Village Clément Chester. Ou seja, eu tenho que coletar aí. É. Um baú da vila. Baú da vila. E onde é que tá esses baús cara? Será que é essa casinha aqui ó. Deve ser né. Será que eu entro aqui em alguma. Será que eu entro aqui dentro? Eu acho que eu entro aqui dentro hein. Interessante isso aqui cara. Não dá pra entender muito bem. Mas bem legal. Mas vamos tá olhando direitinho aqui. Pra ver se eu tô passando alguma coisa. É. Eu acho que eu não tô passando nada não né. É. Simplesmente aqui. Aqui você pega seus doces. Bem legal. E também tem um shopping aqui ó. Tem. Aqui não vende. Não vende. Não vende boost aqui cara. Nossa. Pensei que ia ter. Meu Deus. Que isso. Especial Stig. Um alce. Caramba. Meu Deus. Que top isso aqui cara. Que top 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 top. Topzera mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tô maluco. Muita coisa nova aí. Então se você não é inscrito. Se inscreva. Ative o sininho. E deixe o seu like. E vamos coletar doce aqui. Vamos coletar doce. Que nós precisamos. Concluir as missõezinhas. Né. Então sim bora. E eu vou tá concluindo a missão lá do. Vou tá concluindo as missões de. De pegar pet. Pra ver se é. É lá mesmo que vai vir o pet secreto aí né. Tem um pet aí secreto. Eu acho que você vai concluir naquelas missões. Então. É. Vamos embora né cara. Vamos sim bora. Eu podia deixar lá. Mas. Iria demorar muito. Pra concluir todas aquelas missões. Até. Talvez vim o pet. Talvez né. Que não é de certeza. Mas vamos sim bora cara. E. 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 Eu já tô com 200k. De doces. Meu Deus. Tô concluindo isso aqui. Muito rápido. Que é isso. É muito bom ó. É muito fácil de pegar esses doces aqui. E. É só ficar. É. E tem um problema né. É limitado. Então aproveite o evento cara. Porque esse evento. É limitado. Logo logo ele vai sair. Na próxima atualização. Ele sempre sai. É. Na próxima atualização. Só que. É. Como essa é a parte 1. Eu acho que vai ter outra atualização. É. Da parte 2. Desse evento aqui. De natal né. Agora. Não sei. Acho que vai ser no próximo sábado. Como sempre. Sempre atualizando sábado né. E que é isso cara. Já tô com 300k. De doce. Já já eu pego esse petzão secreto aí. Pra mostrar pra vocês. Secreto não né. Secreto não. Mas é esse daqui ó. Vou pegar. Esse Frost Gen aqui ó. Eu já posso pegar esse daqui ó. Esse especial tag aqui ó. Mas eu quero pegar esse aqui. Que é o petzão secreto. Que tá na capa aí. Do jogo né. Então vamos simbora cara. Vamos simbora. Vamos pegando aqui ó. Preciso de 500k. E tô concluindo aí. Já já vai acabar essas missões aí. De pegar doces né. E se você tiver um servidor privado aqui. Pra farmar. É bem bom. Porque. Você vai farmar doces sozinho ó. Outras pessoas é. Diminui o farm. Já que. Todo mundo pode coletar né. Eu acho. Então diminui bastante. Mas vamos embora. Já tô com quase 400k. Nossa. É muito rápido esse aqui. É muito fácil. Muito muito fácil. Qualquer um pode pegar. Esses pets ali da loja. Que é muito muito da hora. Meu Deus. Eu quero ver esse pet cara. Eu tenho que ver ele. Vamos embora. Bora 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 bora. Bora bora bora. Eu tenho que pegar esse pet cara. Meu Deus. Vai 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 vai. Uma das melhores atualizações que teve. Ó. 450. Só mais um pouquinho. Ó. Como vocês podem ver ó. Se eu tivesse farmando sozinho. Eu já teria farmado aí. Todo. É. Todo doce que eu precisava. Mas como eu tô. Com outras pessoas né. Aqui. Mas tá GG galera. Tá DGG. Dá pra se farmar aí também. No servidor normal. É. É top galera. Top. Top. E pronto. Já peguei aqui os 500k. Agora. É a hora. Da verdade cara ó. Só que esse pet é fraco. Só dá 250 vezes. Pra mim é fraco. Pra quem tá começando o jogo. É muito muito bom cara. Mas eu vou pegar ele aqui ó. Vou pegar ele aqui. Peguei. E agora vamos ver esse petzão aqui. Que deve ser surreal. Meu Deus. Vamos nexpar aqui ó. Vou nexpar tudo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê você bonitão? Será que ele fica lá no começo? Não, não, não. Ele deve ficar lá. Lá, lá, lá. Lá embaixo. Vamos descer aqui. Cadê? Cadê você? Cadê você? Meu príncipe. Aqui está ele. Frost Gen. Não entendi por que esse nome. Mas vamos embora. Agora vamos aqui ó. Vim nas configurações. Headpatch. Legal. Eita. Meu Deus. Que que é isso? Que petzão hein. Que petzão aí ó. Meu Deus cara. É um pet de gema. Agora entendi. Pet de gema. Então o vídeo de hoje é isso aí galera. E se você ainda não for inscrito. Se inscreva aí. Tá esperando o que? Deixa o seu like. Comente bastante. E é nóis galera. Tamo junto. Valeu. E fui.